Meus seguidores, estou aqui com a corde de poliéster, a mesma polietileno, de 10 milímetros, ela tem uma resistência de até 751 kgf, quilograma força, então dá para tirar um carro do atoleiro tranquilo. Vão aprender a fazer um nó milenar, quase ninguém sabe fazer esse nó, nó simples de fazer, eu vou demonstrar aqui, é simplesmente isso aqui, é o nó, vou fazer o maior aqui, é o nó de porco, antigamente, né, aqui ó, 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 puxa até a mesa, para você ver, estou forte, ó, ó, né, certo, esse aqui é o verdadeiro nó de porco, tá gente, ó, e para ele ficar mais seguro, você faz aqui, olha, dá um arremate aqui, ó, 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 por cima, volta com essa ponta aqui, ó, e faz aqui, ó, aí que não sai mesmo, aí que você puxa mesmo, tranquilo? Então esse aqui é o nó de porco, que a gente vai fazer agora, né, ó, para você ver, os canhotos aí vão me desculpar, entendeu, uma hora para você ver, vou entrar pela esquerda, ó, vou entrar pela esquerda, ó, para você ver, ó, a corda principal, vou entrar pela esquerda, ó, sair pela direita, passar por cima, ó a minha mão aqui, ó, vou passar por cima da minha mão, né, ó para você ver, jogar a ponta da corda para o lado de baixo e trazer ela aqui, ó, ó, muito simples de fazer, né, ó, ó o nozinho, certo? Vamos parar de dar nó cego, gente, esse nó cego aqui não segura não, ó, para você ver, ó, o cara chega aqui e vai dar nó cego, o primeiro nó que a gente aprende é esse aqui, ó, nó cego, ó, ó, aí, ó, olha lá, já desfez o nó, esse é o verdadeiro nó cego que eles falam, mais uma vez, pessoal, mais uma vez, rapidinho, olha, peguei a ponta da corda, vou desatolar um carro, né, preciso de uma corda de resistência nova, né, tá, olha, vou entrar pela minha esquerda, certo, ó, essa corda aqui, vou passar por cima, ó, 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 passando por cima, ó, pego com a mão direita, ó, simples, ela está pedindo para entrar aqui, ó, ó, gente, esse nó aqui é o nó que eles usavam para transportar porco na rua aí, ó, entendeu? E aí você faz esse arremate aqui para maior segurança, não solta para homem nenhum, ok? No próximo segmento eu vou ensinar outros nó, falou, gente? Abraço para vocês, me procurem no apetrecho do Vitor, eu estou à disposição. Deixa o like e compartilhe. Deixa o like, ok? Eu esqueci do like, o like é muito importante, gente, o canal continuar, entendeu?